Olá, seja muito bem-vindo ao canal Feta Tutoriais No vídeo anterior eu falei sobre quatro canais no YouTube do Paulo Moreno, do Escola para o Youtubers, Ferramentas Blog e o Dicas do Gede Eu aprendi muitas coisas com eles porque a gente tem que ver onde está acertando, onde não está acertando Eu sempre costumo olhar aqui os gráficos, eu vejo como um vídeo está se portando, como não está, onde eu errei, onde eu não errei Por exemplo, eu passei esse vídeo no WhatsApp hoje, o WhatsApp não divulga para você Quem faz seu canal crescer é você, mas quem divulga é o próprio YouTube Uma amiga minha perguntou, fazia tempo que eu não mandava pelo WhatsApp Eu falei assim, nossa, dá para ter os dois no computador? Aí eu tive a ideia de montar esse vídeo com esse título, muita gente não sabe que tem Uma vez um outro perguntou assim, eu baixei a ISO, coloquei no pendrive Não aconteceu nada, quer dizer, ele copiou a ISO no pendrive Então tem coisas que a gente pode mostrar Então vamos aqui no YouTube Studio Vou mostrar aqui o meu canal para você Meu canal está dando 30 dólares por mês, é muito pouquinho É muito pouquinho para um canal Não é um canal que tem muita coisa Levei um strike aqui faz um tempo Mas ele não sai aí, ele tem mais ou menos 30 mil visualizações por mês Agora, por exemplo, uma coisa que você deve fazer aqui Eu venho aqui no conteúdo, isso é um vídeo mais rápido Mas o que eu aprendi naqueles canais Eu clico aqui em visualizações, só para te dar um exemplo, está vendo? Vamos ver esse primeiro vídeo aqui que ele está com mais visualizações Está com 15 mil visualizações Então ele tem aqui as estatísticas Vamos ver as estatísticas desse vídeo Você precisa aprender a analisar essas estatísticas aqui Como é que ele está se portando Ele é um vídeo que o YouTube continua indicando Tem até gente assistindo agora Tem três Um vídeo que me deu 15 dólares Me trouxe 91 inscritos Um tempo bem maior aqui de Mais que o habitual aqui de exibição Teve 15 mil e 400 visualizações Nesses gráficos aqui do YouTube são muito importantes Eu aprendi muito o Kaique bate muito nesse ponto O que aconteceu com esse vídeo? Que horas que as pessoas Retenção acima da média Isso é muito importante Se não tiver retenção num vídeo O YouTube não vai indicar Ele vai deixar Pode ser um vídeo muito bom Aqui tem outro Então nesse outro ponto aqui Momento mais importante Aí eu tenho que assistir aqui Bom trabalho Uma parte desse vídeo Fez com que os espectadores assistissem mais tempo Do que o normal Você tem que manter o espectador Por exemplo Aqui tem as quedas Duas quedas Que horas que caíram Onde foi que eu errei Por que que caíram aqui É claro que eles estavam acima da média E eles caíram Você tem que analisar esses gráficos dos seus vídeos Senão Você vai trabalhar muito E não vai ter muito resultado Vamos ver o segundo aqui O Windows 11 aqui O Windows FX Esse cara é muito legal O Rafael O Rafael me deu um registro gratuito Ele sabe que Um canal no YouTube Precisa de outras distros Eu não posso fazer vídeos só sobre isso Mas olha Ele me trouxe 113 inscritos Mais do que o outro Mesmo tempo habitual Me deu 15 dólares Esse vídeo aqui Tem gente assistindo Tem um O YouTube continua indicando Ele está meio estabilizado Mas olha Está chegando a 12 mil visualizações Então aqui Ele está abaixo da média Aqui Aqui eu errei alguma coisa Aqui Está vendo Então eu preciso analisar aqui A introdução Aqui Aqui não tem O alcance Vamos ver o outro Você tem que analisar Todos esses gráficos Os Oren aqui Os Oren 16 Vamos aqui Nas estatísticas do vídeo Já é um vídeo Ele Deu uma subida aqui 23 de agosto Quando saiu O 16 Não me lembro Me trouxe 5 dólares 26 inscritos Está aqui Vamos ver aqui Tem gente assistindo agora Duas pessoas Aqui ele tem mais gráficos Está vendo Aqui Aqui ele teve Um pico Então eu assisto Eu vejo Por que chegou aqui Acima da média Por que caiu muito Aqui Se você não fizer Essas análises Não aprender A analisar Esses gráficos Do seu canal Por exemplo Você quer ver uma coisa Bem importante Aqui Eu vou mudar O horário Do meu canal Deixa eu vir aqui No meu canal Conteúdo do canal Aqui Estatísticas do canal Aqui eu vou falar No outro vídeo Por que eu subi Aqui Vamos dizer O público Isso é muito importante Você analisar O público Dos inscritos Dos inscritos Recorrentes Gente Para você analisar Esses gráficos Aqui você fica 2, 3 horas Eu ficava Muito tempo aqui Pois bem Aqui são os horários Que os Meus espectadores Eles estão aqui Então eu vou mudar O horário Que eu estou Pondo 19 horas Eu vou pôr 18 Domingo Sábado é o pior dia Para eu postar É o pior dia Que tem O melhor é sexta E o melhor é quinta Então eu vou passar A fazer uma experiência Eu vou colocar 18 horas Não sei Vou pensar Então você precisa Analisar Os vídeos Do seu canal Os gráficos Do seu canal Acompanhe aqueles 4 canais Do vídeo anterior Lá Que você vai ver Da onde vem O seu público Aonde você acertou Aqui tem Muitas informações Isso vai te ajudar A você Crescer No seu canal Então fica aí A dica Espero que você Tenha gostado Do vídeo Então fica aí A dica Se você gostou Do vídeo Por gentileza Clique no botão Gostei Se inscreva No canal Para não perder Nenhuma dica E compartilhe O vídeo A gente se encontra No próximo vídeo Tchau